Um ex-dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra foi morto a tiros no interior da Bahia. Ontem à noite, Márcio Matos Oliveira estava na casa dele com um filho de 6 anos, quando foi rendido por dois homens armados. O garoto contou à polícia que os assassinos mandaram que ele fosse para o quarto e, em seguida, ouviu os disparos. O crime aconteceu no assentamento Boa Sorte Una, na zona rural de Iramaia, a 400 quilômetros de Salvador. A polícia descarta a hipótese de roubo seguido de morte e investiga se o crime foi encomendado.